Na noite da última quinta-feira, dia 30 do 6, os dirigentes do Escritório Político Suprapartidário de Limeira se reuniram em sua sede com a finalidade de debater o PPG-12, Plano Participativo de Governo. Entre os líderes que compõem o G9, grupo dos partidos que integram o Suprapartidário, estavam Lorival Ziane Júnior, PP, Renê Soares Filho, PR, Joaquim Raposo, PSL, Cláudio Correia, PHS, José Mauro Teixeira Seabra, PTN, Edmilson Gonçalves, PSDC, Nilton César dos Santos, PRB, Ademir Aparecido Sintra, representando o PRTB, Marco Aurélio, representante do PSB, o vereador Miguel Lombardi, PR. Na ocasião, tivemos a oportunidade de conversar com o empresário Roberto Martins e também com o ex-vereador Dr. Joaquim Raposo. Como você vê o avanço da Aliança Suprapartidária em Limeira? Apesar de ser a primeira vez da qual eu vim em uma das reuniões, acho de suma importância e interessante para uma sociedade, para a cidade de Limeira, você colocar suas ideias em prática e abrir para a sociedade e saber quais são os anseios da sociedade. Acho isso de suma importância. Você achou proveitosa a reunião de hoje e o início da discussão do plano de governo para a próxima administração? Sim, foi um início, foi uma semente plantada para o início de um plano de governo, onde várias ideias surgiram de vários setores da sociedade, as pessoas que ali estavam representam vários setores da comunidade limeirense, e isso é muito importante porque você vai ter um plano que abranja toda a cidade e toda a população. Isso que eu acho que é o ideal. Não dá mais para você ficar com um plano em cima de um partido, em cima de uma pessoa, de um partido, e sim da coletividade. E tudo que é em benefício da coletividade, tudo que vem da coletividade, você pode ter certeza, você colhe bons frutos. Doutor Joaquim, como o senhor vê o avanço da aliança suprapartidária em Limeira? Eu estou muito orgulhoso com a presença de pessoas bastante importantes para a política de Limeira aqui hoje. E eu acho que a junção de ideias e cabeças diferentes pode trazer, canalizadas num futuro candidato, pode trazer uma opção interessante para o limerense, que nunca nós tivemos aqui na Terra alguma coisa desse tipo. O senhor achou proveitosa a reunião de hoje e o início da discussão do plano de governo para a próxima administração? Eu acho que tudo é válido, que una o grupo, que se aproxime da população, no sentido de oferecer, como eu disse, um candidato viável, que atenda aos anseios da população.